Olha só gente, com o tema Mudamos do Vinho para a Água, o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, através do Setor de Educação no Trânsito, iniciou uma campanha voltada para o carnaval. O objetivo é reduzir os índices de acidentes neste período. Para garantir um carnaval seguro aos foliões e para todos que estiverem no trânsito, equipes do Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas e dos demais órgãos de segurança pública já estão com seus blocos nas ruas. Blitz educativas estão acontecendo na cidade e nas rodovias que cortam o perímetro urbano. O objetivo é conscientizar condutores para o desrespeito das leis de trânsito, como destaca a coordenadora do Setor de Educação no Trânsito, Carol Feliciano. Ainda mais agora, que ainda estamos no período de férias, a gente tem esse feriado prolongado do carnaval, então alguns acidentes, alguns sinistros de trânsito tendem a aumentar. Então, com essa ação aqui, a gente quer prevenir e tentar minimizar esses índices estatísticos. Nós vamos estar entregando aqui, que a campanha deste ano, assim como do ano anterior, é Mudamos do Vinho para a Água. Trânsito não é folia, não brinque com a vida. Então, aqui hoje, os técnicos de segurança vão estar entregando uma garrafinha de água para fortalecer essa ideia de, se for beber, beba água antes de dirigir. E também, um lixocar com o emblema e o slogan da nossa campanha. E nesta sexta, continua? Sim, a gente vai ter várias ações ainda de fiscalização, de educação, tudo em prol da segurança de todos. Nesta quinta-feira, por exemplo, aconteceu uma blitz educativa na BR-158, no perímetro urbano de Três Lagoas. A ação teve o apoio dos agentes municipais de trânsito, da Polícia Rodoviária Federal e também das empresas que são parceiras dessas campanhas. Sim, hoje a gente está sendo apoiado pelo GGT, que é o Gabinete de Gestão Integrado em Trânsito. Então, na ação daqui, da BR-158, a gente tem a participação dos agentes municipais de trânsito e dos policiais da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Além de alguns técnicos de segurança das empresas de transporte. Com o intuito dessa ação aqui, a gente quer pegar aquele condutor, aquele motorista, dos veículos maiores também, que acabam se envolvendo em acidentes. A Polícia Rodoviária Federal é parceira dessas campanhas educativas. Conforme o Policial Rodoviário Federal, Marcos Paulo, a PRF não age apenas na repreensão. Sim, exatamente. Nós temos diversas ações relacionadas à educação para o trânsito e sempre damos apoio aqui ao Departamento de Trânsito de Três Lagoas, no qual a gente faz esse tipo de operação. Neste caso, temos a de carnaval, mas também temos muitas outras operações. E é por meio desse tipo de ação que nós reduzimos uma quantidade muito grande de acidentes, que sempre ocorre. Três Lagoas está sendo uma cidade com grandes números de acidentes de trânsito. Então é muito importante esse tipo de ação. E a gente segue sempre trabalhando nesse sentido. Não apenas fazendo repressão, autuando, mas também trabalhando na prevenção. Os trechos urbanos da BR-262 e BR-158 têm registrado o número alto de acidentes de trânsito. A BR-158, por exemplo, é uma rodovia que dá acesso aos ranchos no Rio Sucuriú. E o movimento de pessoas que acabam ingerindo bebida alcoólica e conduzindo veículos é grande. Exatamente. Aqui nós temos o trecho da BR-262 e aqui é o trecho da BR-158. E está ocorrendo muitos acidentes no trecho urbano da BR, que é o nosso ponto de atuação. Por nós termos uma grande extensão de locais para cuidar, que são muitos quilômetros, então nós não conseguimos estar em vários locais ao mesmo tempo. E é nesse sentido que a gente necessita do apoio, às vezes, da Polícia Militar, do Departamento de Trânsito, para poder coibir tipos de ações negativas que geram acidentes. Vale destacar que a PRF realiza também a Operação Carnaval 2024, período em que aumentam as fiscalizações das rodovias federais. Temos aí a Operação Carnaval junto à Operação Rodovida, que é buscando reduzir acidentes. Nós também trabalhamos coibindo crimes também na rodovia, mas teremos uma prioridade neste Carnaval, que é a redução de acidentes. E álcool também é o volante que não combina, né? Exato. Então, a parte do álcool aqui em Três Lagoas também é complicado. Nós estamos pegando pesado aí, realizando o teste de alcoolemia, sempre em alguns pontos, trechos críticos, né? Para que as pessoas tenham uma consciência de que álcool e volante não combina. As pessoas têm que aprender a respeitar a vida. E quando você dirige de forma consciente, que é não utilizando bebida alcoólica, você está cuidando não apenas de você, mas também das pessoas que estão ali contigo no veículo. E aí E aí E aí